Se a gente lembra só por lembrar O amor que a gente um dia perdeu Saudade até que assim é bom Não dá pra se convencer Que é feliz sem saber Pois não sofreu Porém se a gente vive a sonhar Alguém que se deseja rever Saudade então se assim é ruim Eu tiro isso por mim Que vivo doido a sofrer Ai quem me dera voltar Pros braços do meu xodó Saudade assim faz roer De amarga que nem xiló Mas ninguém pode dizer Que me viu triste a chorar Saudade o meu remédio é cantar Saudade o meu remédio é cantar Se a gente lembra só por lembrar O amor que a gente um dia perdeu Saudade até que assim é bom Nunca pra se convencer que é feliz sem saber, pois não sofreu Porém, se a gente vive a sonhar, sou alguém que se deseja rever Saudade, não se assim é ruim, eu tiro isso por mim, que eu vivo doido a sofrer Ai, quem me dera voltar nos braços do meu xodó Saudade assim faz doer e amarga que nem xiló Mas ninguém pode dizer que me viu triste a chorar Saudade, o meu remédio é cantar Saudade, o meu remédio é cantar Laia, 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 laia Laia, 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 laia Laia, 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 laia Aplausos